Fala pessoal, assistindo um vídeo novo no canal, estou aqui no Lago de Ulariz, hoje em Ponta Grossa. Está meio seco aqui o lago, mas está um cheiro ruim de barro, carniz, sei lá o que a gente acha que é. Hoje vim com a minha mãe, com o meu irmão, a gente vai numa roda gigante e num carrosselzinho que tem aqui. Então, quem não é inscrito no canal, convido vocês a se inscrever, a gente sempre vai ter umas coisas novas e de novo, conteúdo novo e tamo junto. Quantinho de lixo que o pessoal tirou, eles estão limpando. Aí está uma caatinga do dia, acho que tem lixo ali. Aí tem... O pessoal passeando aí. Está lotado, filando ali o meu irmão. E está funcionando um troço, acho que deve ser umas duas voltas no trem. É, carudo. Bem louco do vídeo. Foi quanto tempo? Opa, não. O que é isso? Aí está com medo ou não? Um pouco. Notou que o lado de vocês aí está mais baixo? Olha os patinhas lá embaixo. Não vai dar para ver. Enxergou lá? Vem aqui, olha. Aqui, olha. Eu estou com medo de morrer agora, sabe? Isso daí eu não tenho como enxergar, não. Legal, né? Lá tem o tiozinho andando de troço, olha. Eu cheguei no vivo no chão. Cheguei. Você já tinha andado nesse alguma vez, não? Pô, Carci... Você já andou. Você já andou alguma vez? Não. Ah, agora você voa. É só mais uma volta, mas já desce. É paia, né? Ah, que paia. Podia ser umas dez voltas. Mas olha o que rezão, Pia. Dá para ver quase tudo, olha. Olha o que rezão, né? Olha o que rezão, né? Que rezão, né? Olha os carros ali de pequenininhos. Olha, parece que está encargado. Rapaz. Mas já dá um cazento? Deu cagaço, homem? Não, não, não. Não, não. Eu estou com um carnavalho. Olha o que ali de patinete. Pequenininha ela, né? Homem do céu, parou tudo aí, e agora? E agora, Giovanni? Nossa, em Maringá tinha uma de gigantes aí, deixaram abandonado o circo lá, o treco aqui, nós íamos com os piados, amarrava as carvas, daí sentava as meninas assim, cada um, os piados iam subindo, e nós virávamos com a mão, tudo, nas cadeirinhas, virar. Viu só, Giovanni? Mas a carteira, tira. Por que tirar? Cai a boné lá embaixo, deixa eu descer, não vai, vai, vai. Tem uma escadinha aqui do lado, aqui, né? Dá pra você pendurar aqui rapidinho, chega lá embaixo. Aquele carro cheio de luz, lá, aqui, aqui. Ah, lá é... Estão limpando ali, eu acho. Ou é algum cara de lanche. Eu tinha, tinha uma canoa aqui hoje. Ó, Pia, você queria subir na vida? Eu tô subindo na vida. Nossa, Giovanni. Isso é pra todos os amigos que eu faço que eu tive. Eu tô subindo na vida, literalmente. Eu? Só o Giovanni. Da onde é que você tirou esse Giovanni, homem? Ai, que delicinha. Da onde é que você tirou esse Giovanni? Eu não paro com esse aí. É? Será que eu não tá vendo? Não sei. Eu não fiz um vídeo no YouTube. É? Se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação, dá o like. Diz a lenda que o like fica azulzinho e antes de você dar o like, ele começa a ficar colorido antes de você dar. Então dá o like. Pra mim, comprar o pão de amanhã. E é isso. Aí, Giovanni, tá rodando. Só se cuide. Se cuide. Ah, um piazinho. Pra se a senhora tivesse 12, a senhora também... Né? Ué, cadê o carçudo? Você perguntou teu nome? Fuiu da cadeia? Você se divertiu bastante? Sim. Valeu a pena? Valeu. Faz um ano que nós chegamos aqui outro dia, né? É. Ó, piaquizão lá. Que é 4 de fevereiro, vai fazer um ano que ele teve encaixe. 4 de fevereiro lá, homem. Fá um ano já. O dia não chega não daquilo, né? Ah, já fez um ano. Ó, já fez um ano. Deixa o like. É a terceira vez que eu falo isso. Então deixa. Se inscreve no canal, fideliza. É. Tamo junto, né? É o pão de amanhã. Ó, a rua tá patrocinada pela veste. Né? Ó, aqui ó. Vai tá aqui, ó. Tá patrocinada pela veste, né? Fala, você de cria. Fala. 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 Obrigado.